A diretora nacional da obra feminina prestigiu no passado sábado o culto que marcou a celebração do aniversário dos 110 anos da mamãe Joana Amazita, membro da igreja local da Ieba do Belo Monte. O culto organizado pela direção da igreja local foi marcado pelo momento da leitura da bibliografia da avó Joana Amazita, pelo responsável da igreja local, reverendo Miguel Taladio. A mamãe Joana Amazita, filha de Amazita Cozinga e de Quiteca Uquembe, natural de Milunga, província do Uís, nascida aos 6 de março de 1913, que corresponde a 110 anos neste ano de idade. Ela foi casada com o Sr. Fernando Malécula. Por motivo de guerra colonial, exilou-se para o Congo belga, que atualmente é a República Democrática do Congo, junto com toda a família, e mãe de 13 filhos, sendo nesses três, nove rapazes e quatro meninas. avô de 44 netos e 66 bisnetos. Foi batizada na igreja local da República Democrática do Congo, no dia 2 de julho de 1939. Por muito tempo serviu na igreja do Senhor, na área de protocolo, isto é, área de limpeza. Nós, como igreja, vimos a necessidade de chegarmos até aqui, realizarmos esta atividade. E que Deus continue a nos abençoar, e que continue a abençoar a nossa mãe, e porque muita coisa ainda estamos a beber nela. Amém. Familiares e amigos, testemunharam o momento e agradeceram a igreja pelo gesto. A primeira coisa que eu queria dizer é que fiquei agradecido, muito obrigado a este gesto, porque a pessoa que faz, assim, os seus anos, até que ela chega na cidade, é uma alegria. Eu sou o terceiro filho. Está aí a primeira, está aí os outros. De facto, eu fiquei muito agradecido. Essa não se encontra, nem de pé para a mão. Hoje é ela, mas amanhã poderá haver mais de uma outra irmã. Vamos aparecer. Isso é muito obrigado, tudo que a igreja fez para nós estarmos aqui. Gostei muito. Não tenho muito a dizer, mas gostei muito. Estou mesmo muito alegre. Amém. 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 Amém? Amém! Eu quero agradecer à Igreja Eba pelo jeito que fez. Eu penso que continua sempre e mais vezes por tudo que você está a fazer. Obrigado. Já a diretora nacional felicitou a aniversariante e rendeu graças a Deus por lhe ter dado saúde e proteção para chegar até esta idade. Eu acho que é uma dádiva. Vimos a nossa mãe, a nossa vovô, está aqui desde 1913. É uma dádiva. É uma dádiva para ela, porque nós conhecemos que a coroa é um sinal de poder de Deus. Na vida dela, Deus lhe coroou até esta idade. Mas não só sabemos que ela também é filha de Deus, não é? Sim! Será que ela não ficou doente? Ficou! Ficou! Mas Deus lhe cuidou até esta idade. É uma dádiva. Ela é a nossa menina, bebê da obra feminina. Amém! É a nossa mãe, é a nossa vovô. E também, ela é a mais velha no meio da obra feminina. Amém! É uma dádiva para nós. Esta aqui é um motivo mesmo de agradecer o nosso bom Deus. Sabemos que, não é vão, Deus permitiu, o dia de hoje, nós todos, juntamente com as famílias, com a igreja, com as mamães da obra feminina, com os nossos jovens que também estão aqui, para festejarmos, juntamente com a nossa querida mãe. Nós também queremos essa dádiva. De 110 anos. Não é bonito? Sim! Porque ele completou 110 anos. Quem sabe se ele pode chegar até 150 anos? É uma dádiva, não é? Sim! É uma dádiva mesmo. No final, a diretora ofereceu de presente um buquê de flores e um pano da Ieba. A avó Mazita, como carinhosamente é chamada, nasceu aos 6 de março de 1913, no município de Milunga, província do Ije. É mãe de 13 filhos, 44 netos e 66 bisnetos. Para a Focus TV, Bunga Paulo e Local Filipe.